A review desse produto aqui, que é o Plot Powder da MAC Ele é um pó, aqui vem um espelhozinho, aqui vem uma esponjinha e esse é o produto Essa cor daqui, como vocês podem ver, tá um pouco escura pra mim Porque eu nunca tinha provado esse produto E aí o garoto me mostrou esse produto e eu resolvi comprar Só que ele me deu o Dep Dark E eu geralmente quando uso coisas assim, em cores, eu uso sempre a Dark Que é a cor que eu gosto mais Só que o fantástico desse pó, deixa eu falar um pouquinho dele pra vocês Aqui na Itália ele custa 24 euros e aí no Brasil 119 reais Ele vem 14 gramas de produto Ele é um pó prensado que controla a luminosidade, a oleosidade E a luminosidade da nossa pele E ele também não altera a cor, mesmo ele sendo dessa cor, ele não vai alterar Se eu colocar uma base muito clara, ele não vai escurecer a base Pra mim praticamente não vai mudar muito E ele não dá textura, quer dizer, ele não pesa no meu rosto Então ele é um pó muito fino, ele não vai acrescentar além do que eu já tiver colocado de base no rosto Por isso que a fundamental função dele é exclusivamente de controlar a oleosidade do seu rosto Ele contém mica e sílica E ele tem em várias cores Para fixar o corretivo, eu passo ele com pressões Ele não acrescenta cor E ele vai dando essa refrescada Eu passo a maquiagem normalmente Depois eu venho com ele e dou essas ligeiras pressões aqui E com o kabuki eu passo de forma pra ficar tudo bem uniforme Pra ficar bem uniforme Eu vou mostrar pra vocês agora o meu voto para este produto daqui O Plod O meu voto para este produto é 10 Sim, 10 Primeiro produto que tem 10, né? Eu amei esse produto Não concordo com a cor que o garoto me sugeriu Que é o Dark, o Dep Dark Eu vou voltar a comprar, quando acabar ele Eu vou comprar o Dark Mas esse produto eu aconselho pra você que tem a pele muito oleosa Ele é um produto perfeito Pra segurar, pra fixar o meu corretivo Ele dura muito Faz com que a maquiagem esteja sempre fresquinha Sempre no devido lugar E faz com que demore um pouco mais Pra escatenar a sua oleosidade Eu espero que vocês tenham gostado Cliquem em gostei pra mim E se inscrevam aqui no canal para mais novidades Um beijo grande e nós nos vemos no próximo vídeo Tchau!